Olá pessoal seja muito bem vindo ao canal Lendo e Querendo e no vídeo de hoje a gente vai resenhar mais um conto tá bom como eu tinha prometido na segunda-feira aqui no canal foi essa segunda-feira eu iria resenhar um conto dessa coleçãozinha O Gato do Brasil e outras histórias de terror e suspense que título grande né mas enfim e o conto de hoje foi um conto que muito bem bem escrito bom foi a nova catacumba então é lembrando que eu iria falar a história completa do conto se você não quer spoiler então pule uns bons minutos do vídeo certo então vamos a história do conto em si esse tipo de conta aqui é aquele tipo de quando você lê ele você quer reler ele novamente porque porque o desfecho aqui o final do conto é muito interessante é muito bom entende vamos vamos a história bom pessoal esse conto ele vai contar a história desse cara que se chama borg eu irei colocar o nome dele na tela certo o é burco é borg e ele tem um amigo certo esse amigo dele se chama canet o é canet eu irei colocar o nome dele também na tela bom e eles são tipo assim um amigos muito aproximados muito íntimos se essa é a palavra certa mas borg é aquele tipo de pessoa que que se contenta com um pouco da vida se contenta com aquilo que é proporcionado para ele ali né os dois personagens eles são pesquisadores né ou seja eles estão no ramo da da ciência né eles trabalham ali os ossos é enfim eles estão no ramo da ciência mas borg é aquele tipo de personagem que se contenta com o seu trabalho mais normal mais padrão já é quem é que o canet não que ele é muito digamos que ambicioso muito sedutor e muito falso essa é a palavra certa e borg não mas borg sempre se incomodou com as atitudes dele né porque a partir de então canet ele usa as mulheres eu vou usar esse termo para é e joga fora elas mas até então ele vai ter uma chance de fazer vingança ali com ele né pp pelo menos é isso que eu entendi da história e o que acontece é o seguinte é borg ou é burgu ele acaba achando uma catacumba uma catacumba que é que é aquele tipo de de passagem subterrâneas né aonde enterram mortos qualquer coisa vou deixar o significado na na tela certo e bom ele vai fazer ali toda uma trama ou toda uma armadilha para colocar esse canet dentro daquela catacumba isso não é dito logo de primeira não só no final do conto é falado é feito digamos que é pra você é o seguinte borg vai lá até a casa de kenny é trocar confidências né já que eles são amigos próximos mas mas kenny nunca conta nada da da vida dele a ele ou seja são amigos que não tem tanta confiança um outro eu poderia usar esse termo e quando ele chega lá para falar que achou uma catacumba ele pede uma coisa a ele e aí que chega o momento mais interessante da história quando ele pede esse pedido a ele que é o que ele pede para ele contar sobre o seu relacionamento com a mulher que eu vou deixar o nome dela na tela certo e essa mulher pessoal ela acabou sendo é separada dele ele se separou dele porque como eu falei ele usa as mulheres e joga fora e borg ele não é se sente bem ao ver essa atitude do amigo mas aí é que tá o autor é tão bom na escrita que coloca essa passagem só para confundir o leitor ali e para dar a resposta disso no final do conto e olha que interessante viu quando ele fala ah não eu não posso falar sobre o meu relacionamento com ela certo o que o personagem borg faz ele apenas disse que também não vai contar sobre a catacumba porque tem tem que haver uma troca de confiança aí quando é kennedy ouve isso ele acaba contando e e quando ele conta que só foi um relacionamento de passagem ali tal ele acaba falando sobre a catacumba e e quando ele fala sobre essa catacumba ele quer ir com ele ver ela e quando ele vai ver essa catacumba com com ele acaba é acontecendo um dos momentos mais interessantes desse conto quando ele vai para lá a sensação dele é muito estranha né porque primeiro que ele vai descer o subterrâneo ali né ele vai descer um pouco da terra para chegar até ela e quando ele chega até ela pessoal spoiler spoiler tá bom ele acaba levando uma corda consigo para marcar o caminho porque catacumba é aquele tipo de local pela minha visão que não tem fim certo e ele é muito muito baixo e é um tipo de local muito mais escuro sabe não tem iluminação alguma ou seja é ele ia precisar levar uma lâmpada com ele certo um tipo de luz ali para iluminar o local mas quando ele segura tudo isso acorda a luz e vai com ele até a catacumba marcando o caminho chega um momento em que ele tranca a luz e tira a ele acorda e ele deixa o amigo ali sozinho dentro da catacumba tem até um momento aqui bem interessante que eu vou ler agora certo ora kennedy há duas coisas de que pelo que entendi você gosta muito uma é a aventura e outra é um obstáculo a vencer a aventura será encontrada a saída desta catacumba o obstáculo será a escuridão e as duas mil saídas falsas que tornam um pouco difícil achar o caminho mas não precisa ter pressa você terá tempo de sobra e quando de vez em quando parar de pensar de descansar eu gostaria que você pensasse em miss merce hounderson e se foi bonito o que você fez com ela então quando ele fala isso que vai prender um amigo ali na catacumba deixando ele no escuro e sem é volta porque se ele se prender ali dentro já era não sai nunca é é uma catacumba pessoal então tem duas duas mil saídas ali mas as duas mil saídas são tudo falso porque ele marcou o caminho direto com a corda então se ele tirar a corda dali e só ele junto e ia apagar a luz já era e ele não sai dali nem mais nunca na vida dele então quando ele prende um amigo ali não é surpresa para nós leitura porque a gente já esperava isso tá certo não foi um conto tipo você não vai se surpreender com final não porque quando ele convidou ele para ir para catacumba com ele a gente já sabia o que ia acontecer a gente já esperava o que ia acontecer mas não da forma escrita aqui não da forma descrevida aqui então eu achei esse ponto bem interessante é um conto meio que vingativo é um conto mais perto do sombrio mas não tanto assim e o final dele realmente expectativamente eu não irei contar tá bom porque o seguinte vai vai acontecer ali uma parada de tempo ali lembrando que os dois científicos ou melhor dizendo os dois pesquisadores eles são muito conhecidos então imagine só essa forma acabar dessa forma já chega pessoal é um conto incrível o Arthur Conan Doyle arrasou mesmo assim você não se surpreende mas você vale cada minuto que você deposita aqui nesse conto porque além de você se sentir assistindo um filme realmente é incrível é incrível realmente é muito bom e tipo algumas sensações aqui que eu achei do conto foi a melhor cena para mim foi quando ele levou ele a catacumba né porque foi aquele tipo de cena que dava um tipo de sensação de estranheza para para nós porque a gente sabia que é que acontecia alguma coisa ali e quando realmente acontece é tipo um estouro sabe vale muito a pena outra coisa que eu quero comentar também aqui nesse vídeo que eu acabei deixando de gravar o resto e agora gravar outro pequeno texto do vídeo para complementar bom é a catacumba se localizava na Roma tá bom então quando todo mundo soube ali que havia descoberto uma catacumba todo mundo se surpreendeu e acabou tendo essa pesquisa ou jornalista digamos dizendo que é como eu posso falar isso dizendo que esse cara morreu com uma grande descoberta ali e tem uma cena aqui bem interessante que eu queria realmente ler certo então para quem quiser ouvir a cena vamos lá em algum lugar houve um ruído roçante o vago som de um pé batendo numa pedra e então o silêncio engolfou o velho templo cristão um silêncio estagnado e pesado que se fechou sobre Kennedy e o envolveu como água em volta de um afogado ou seja que não houve só aquela questão de ele ter entrado lá e morrido aos poucos porque a gente sabe que se entrar numa catacumba não sai mais é tipo se você não marcar o local já era tem dois mil locais tem dez quinze mil portas mas todas elas estão errantes ou seja só uma é a verdadeira então uma catacumba é um lugar muito misterioso e ao mesmo tempo muito surpreendente no caso aqui teve isso né ele acabou indo para a catacumba e se perdeu e morreu também lá porque alguma coisa ali segurou ele né e acabou estagnando ele ali então esse foi uma pequena análise do conto na minha opinião tá bom e é isso e é isso pessoal tá bom fica mais um conto de terror de horror de suspense como preferir definir certo e nos vemos na próxima segunda com mais um conto e nos próximos vídeos aqui no canal certo na quarta e na sexta se você gostou do vídeo não se inscrever no canal ativar o sininho para receber a notificação do canal ok não esquece de dar o joinha também que é muito importante para saber se você gostou do vídeo ou não e até o próximo vídeo vem aí vem aqui vem aí vem aí vem aí vem aí vem aí vem aí Não! Não!